O que você acha que é a Ocarina? O nome de um lugar, um restaurante, um furacão, não sei. Algo do tipo? A Ocarina? Alguma coisa meteorológica? Alguma coisa assim? Ocarina não é nome? Ocarina é nome indiano? Tipo, Maia, sei lá eu. Aquele negócio do jogo do Zelda, não é? Nossa viagem começa lá no tempo das antigas civilizações maia. O espanhol Hernán Cortés, encantado com os músicos, os levou para a Espanha, onde eles conquistaram os nobres. Os músicos chegaram a tocar para o Papa Clemente VII. A Ocarina avançou fronteiras. Na Itália, um padeiro, depois de pôr a mão na massa, confeccionou um modelo que foi utilizado como brinquedo burguês, muito mais do que um instrumento musical. Com a imigração dos italianos para os Estados Unidos, a cultura se instaurou por lá. Com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Ocarina chega ao Japão. Ela era distribuída entre os soldados americanos como forma de alívio do estresse. Após a Segunda Guerra, com a influência da cultura americana, a Ocarina chegou ao Japão. No Japão, foi aperfeiçoada e passou a ter uma série de recursos inéditos. E dessa forma, ele foi incorporado fortemente à cultura japonesa. A popularização veio com o jogo Zelda, e de lá para cá, a Ocarina ganhou o mundo. Aceitei! Legal! Ah, é um instrumento! Que legal, nunca tinha visto nada. Que legal! Oi, gente! Aqui nós falamos sobre a Ocarina Transversal. Existem inúmeras Ocarinas de muitas culturas diferentes. Se você quer saber mais sobre isso, entra no link aqui abaixo do Ocarinas do Brasil no Facebook, e você vai ter mais informações. Se você quer saber mais sobre as pessoas que participaram desse vídeo, os canais aí estarão no link abaixo. Curta, se inscreva e compartilha! Falou aí, gente! Ocarina Transversal Ocarina Transversal Amém.